Facing your face Galera, beleza? Aqui é o Peter Nathel E hoje eu tô brincando aqui com o Britannia Turbo 4000 Esse ele é um ventilador bem legal Eu vou ligar aqui ele pra vocês verem Esse aqui ele é muito rápido Por isso que o nome dele é Britannia Turbo 4000 Porque ele é bem rápido Hoje eu tava pensando em fazer agora Uma coisa bem legal Que ele pôr a hélice do Capitão América E do Martelo do Thor nele ligar E vamos ver o que vai dar, né? As duas ao mesmo tempo Agora, gente, as hélices estão aqui, ó Mas como que esse... Não, elas vão pra trás do ventilador Também eu tenho esse plug aqui, ó Pra não deixar elas aí pra trás Então não vai dar certo Se eu tirar essa... Tá, ele se... Tirei... Agora, eu vou pôr aqui a do Capitão América Vou pôr aqui o plug Vou pôr aqui a do Capitão América Vou pôr aqui a do Capitão América Agora, eu vou pôr aqui o Capitão América Terminei, agora vamos testar Olha só Olha só Oh! Sumiu do outro O outro sumiu, galerinha Quando ligamos Dá pra ver algumas partes brancas aqui Só que o outro sumiu do nada Subiu Quando para já dá para ver um pouco, ele sobe quando liga. Olha aqui, aparece aqui o do Thor, mas aí quando liga, ele sumiu, sobe do nada. Eu consigo ver umas partes do anelinho aqui, só que não dá para ver muito bem da câmera. Só apareceu no Capitão América, ficou bonita. Olha aqui a estrela dele, vou parar aí para mostrar. Aqui a estrela. Aqui a estrela dele. Essa estrela aqui está aqui do... Esse daqui é o maté do Thor, que ele desaparece, mas o que aparece, é a hélice do Capitão América. Aqui, olha. Olha lá. Subiu. E, gente, essas duas hélice, a gente fez... Olha, assim, os vídeos. Volta alguns vídeos que você... Tchau, tchau. Everybody viu, Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma